Quem é maluco? Esta ponte fica em Hortolândia, cidade do interior de São Paulo. É uma obra inacabada. Mas, no dia 10 desse mês, esse clima de cenário fantasma mudou. 149 malucos aprontaram uma façanha por aqui. Foi uma adrenalina tolal, foi só alegria. Só que era preciso achar o lugar perfeito. Para encontrar a ponte ideal, foram oito meses de procura. Fotos do Brasil inteiro eram analisadas, mas só esta ponte de Hortolândia tinha todos os requisitos. Vários pontos para ancoragem, pontos para prender as cordas onde ficariam os participantes. E também o espaço ideal para a quebra do recorde. 30 metros de altura entre a base da ponte e a água. E 100 metros de vão entre uma coluna e outra. Medidas proporcionais ao tamanho do desafio. Estivemos aqui por quatro vezes para fazer todos os pontos. Possíveis para garantir a segurança dos participantes. Toda a parte estrutural da ancoragem foi feita distribuída em vários cabos da ponte estalhada. Então o peso total era distribuído por todos eles. Segurança foi pensada em tudo, né? A água foi projetada. A gente colocou seis barcos, barquinhos, caiaque. Mesmo assim... Quem estava com medo nesse dia? Estava com medo? Também. Você tem que ter medo. Você tem que ter medo, você não tem a graça, né? Você tem que ter medo. A maioria dos participantes só soube onde seria a aventura pouco antes do evento. E quando chegou o grande dia... 5 minutos. Oh, louco, hein? 5 minutos aí. Meu Deus, meu Deus. Segundo o organizador, este foi o maior pêndulo humano já feito. Mas como ninguém se machucou? A gente tinha um participante conectado ao outro. Para não ter aquele efeito bate-bate, né? Vai um primeiro, volta e um bater no outro. De onde surgiu a ideia? Eu vi um vídeo na internet, foi em 2012, 2013, mais ou menos, que era da Rússia. E eu falei, nossa, eles pularam aqui com 133. Ah, não, tem que quebrar esse recorde. Mas o salto ainda não foi registrado no livro dos recordes. Se eles desejarem, eles podem entrar no nosso site, fazer uma solicitação e nos sugerir esse título de recorde. Todos os dias temos novos títulos de recorde sendo criados. Novos e estranhos. Como o recorde maior dominó de colchões humanos do mundo, realizado no mês passado na capital dos Estados Unidos, Washington. 1.200 funcionários de uma rede de lojas se espalharam por 34 fileiras segurando colchões. E foram caindo uns atrás dos outros. O feito durou 13 minutos e 38 segundos. E este sim, foi registrado pela equipe do Guinness. Mas por que as pessoas querem quebrar recordes tão esquisitos? Muitas vezes elas querem ter um talento reconhecido, uma habilidade. Foi o que os brasileiros conseguiram, mesmo que o recorde ainda não seja oficial. Qual é a sensação? Nossa, eu acho que eu não consigo descrever em palavras o que a gente sentiu ali, todo mundo junto. A sensação vai ser boa você sentir hoje com a gente aí. Você sentiu com a gente. Depois dos comerciais, a tragédia na ciclovia do Rio. Afinal, o que a gente sentiu hoje com a gente?